A escola tá mandando tarefa demais, eu não sou professora, meu filho não presta atenção, meu filho precisa de mais atividades. Essas são algumas frases ditas por pais e mães nesse momento tão difícil pra todo mundo. Viemos para um lugar de paz, porque o momento pede isso, pedir algumas dicas pra psicopedagoga Maria Lúcia Gonçalves. A gente comenta aqui já sobre algumas questões que as mães estão tendo dificuldade de lidar, Maria Lúcia. Primeira delas, a escola tá mandando muita tarefa, o que que eu faço? A primeira coisa que a gente precisa pensar é se a criança vai assimilar a quantidade de conteúdo enviado. Então se a mãe acha que é muita tarefa, negocia com a escola. Até mesmo que a quantidade de tarefa que a criança tem capacidade de fazer e assimilar em um dia, também tem um limite. Não é a quantidade que se manda de tarefa que garante uma qualidade de aprendizagem. A mãe que tem dificuldade na hora de ensinar ali alguma coisa pro filho que não se vê no papel de professora, é inormal isso acontecer, né? Como é que a gente pode ajudar? Bem, eu acho que a negociação com a escola. Se eu não domino o conteúdo, entre em contato com a escola, veja a melhor forma, procura outras formas de trabalhar aquele conteúdo. Porque às vezes a escola manda o conteúdo e a mãe acha que precisa ser trabalhado da maneira com que é enviado. Se você tem uma noção do conteúdo a ser trabalhado e você consegue trabalhar esse conteúdo em casa, com material concreto, levando a criança para a prática, é uma aprendizagem muito mais eficiente do que ficar só no caderno. A Maria Lúcia orienta que o ambiente vai ajudar a determinar se a criança vai aprender em casa ou não. Muito mais importante do que a quantidade de conteúdo ou a disciplina que você está tendo estudada, o ambiente onde você está fazendo essa atividade é muito mais importante. Escolha um ambiente tranquilo em casa, com uma boa iluminação, que não tenha outras formas de se distrair nunca perto da televisão. Nem na sala com a televisão ligada, porque às vezes só tem a sala para fazer, mas a sala que tem uma mesa onde a criança possa sentar corretamente, com a TV desligada, com o irmãozinho longe que está brincando, para se concentrar naquele momento. Tenha paciência, essa é a recomendação de ouro. Todos estão mais ansiosos. É necessário agora a gente resgatar a família, a união, a paciência, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar isso. E só cobrar da criança atividades pedagógicas, como que só existisse a aprendizagem intelectual, não faz o menor sentido. Falando em ansiedade e acumilança, hein? Seus filhos têm pedido muito doce. A obesidade é o principal fator de risco para o coronavírus em jovens. E aí é hora do exemplo vir dos pais. Para que ela entenda mesmo, faça parte daquele processo alimentar dentro de casa. É até um tempo que a criança pode passar com os pais, construindo ali aquela rotina alimentar. A gente não pode esquecer que os pais têm que dar exemplo para as crianças, né? Então, se os pais estão comendo mais produtos industrializados, as crianças vão querer comer mais produtos industrializados também. Que tal fazer um bolo de frutas sem açúcar e oferecer para o seu filho, hein? Tem várias receitinhas fáceis, gostosas e saudáveis por aí. Agora é o momento de reunir a família na cozinha para descontrair e treinar receitas que façam bem à saúde. Uma dica seria que a criança fizesse parte desse processo. Coloca a criança para participar das refeições. Então, ajudar no almoço, ajudar ali na fabricação do lanche, para que ela faça parte daquele processo alimentar.